Esta é o mando para o meu querido estado da Bahia, Barro Alto, Irecene, região. Deixe-me renascer, viver e crescer, e morrer em paz. A nossa estrada, era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Dizia tal carta, que você não me amava, e tinha que partir. Ia embora com outro, e eu morrendo aos poucos, para você não ir. Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo para me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você. Já faz alguns anos, que talvez por engano, você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração, pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tem que esquecer. Esqueça meu drama, volte a nossa cama, e venha me aquecer. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. Eu quero agradecer a todo o estado de Goiás, quero mandar aqui um abração carinhoso do Cristiano Neves, do fundo do meu coração, a todos vocês. Um abraço! Eu me lembro que era tarde de domingo, eu passeava com meu carro, com meu bem, fazendo planos, tão bonitos, pra nós dois. Eu não sabia, que era a nossa despedida, ali naquela avenida, aconteceu logo depois. No cruzamento, tão normal de uma cidade, em alta velocidade, a morte veio e me alevou. Tentei fugir, da minha realidade, pensei na felicidade, que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E é esta hora, que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se der. Meio confuso, acordei num hospital, A dor maior, que eu senti no coração, entre soluços, arrisquei a perguntar. Mas já sabia, pela cara das pessoas, que não eram nada boas, as notícias pra me dar. Num cruzamento, tão normal de uma cidade, em alta velocidade, A morte veio e me alevou. Tentei fugir, da minha realidade, pensei na felicidade, que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E era esta hora, que a gente vê, Não vale nada o dinheiro que se der. O acidente, tão de repente, Acaba toda a alegria de alguém. E era esta hora, que a gente vê, Não vale nada o dinheiro que se der. Alô Pernambuco, Essa é pra vocês, de coração. Numa estrada comprida, Num caminho escuro, Eu vivi uma vida, Tão triste, Que eu pensei, Queria ser o sonho, Que você sonhou, As coisas mais lindas, Que você, Buscou, Vestias, Tristes, De solidar, Te amei, Te amo, E por você, Eu chorei, Te amei, Te amo, E por você, Eu chorei, E hoje estou triste, Eu chorei por você, Eu chorei, E pensei, Com você, Eu sonhei, Queria ser seu homem, Pra seguir os seus passos, Ser o seu namorado, E não, Seu palhaço, Mas, Os meus pedidos, Foram em vão, Te amei, Te amei, Te amei, Te amei, E por você, Eu chorei, Te amei, Te amei, E por você, Eu chorei, Queria ser na vida, Bem mais importante, Pra lhe pertencer, Ao menos, Ao menos, Um instante, Para ter, A chance, A chance, De lhe dizer, Que te amei, Que te amo, E por você, Eu chorei, Que te amei, Que te amo, E por você, Eu chorei, Eu quero dizer a vocês, Que o estado que mais gosta, Da música romântica, Brega brasileira, É o estado do Belém do Pará, Alô Belém, Um abraço do Cristiano Neves, Com os olhos rasos da água, Fiquei sozinho aqui, O relógio atrasou, Na hora de partir, Queria ir com ela, Eu não queria ficar, Minha vontade era grande, De ir com ela viajar, Com os olhos rasos da água, Fiquei sozinho aqui, O relógio atrasou, Na hora de partir, Corri atrás do ônibus, Tentando alcançar, Ninguém me viu acenando, Pedindo pra parar, Com os olhos rasos da água, Fiquei sozinho aqui, O relógio atrasou, Na hora de partir, Com os olhos rasos da água, Fiquei sozinho aqui, Lembro-me bem daquela noite, Em que eu cheguei aqui, Carregado de tristezas, E desilusões, Os seus braços, Os seus braços me acolheram, Com carinho, Suas mãos me apagaram, Com grande emoção, Vi nos seus olhos, Vi nos seus olhos, O fim da minha solidão, Você entrou em minha vida, Como nascer de uma rosa, Deslizei em suas curvas, Mulher bonita e carinhosa, Você entrou em minha vida, Como nascer de uma rosa, Deslizei em suas curvas, Mulher bonita e carinhosa, Os seus olhos sorridentes, Me fitaram com a dor, O seu corpo uniu ao meu, Foi tão lindo o nosso amor, Você me deu a atitude, Que minha alma desejou, Transformou meu inferno em calma, Pois no fim da minha dor, Qual homem que consegue esquecer, Da mulher que lhe provoca desejos, E que todas manhãs que acorda, Com sorrisos, abraços e beijos, Qual homem que consegue esquecer, Da mulher que lhe provoca desejos, E que todas manhãs que acorda, Com sorrisos, abraços e beijos, Nesse momento, Eu quero abraçar e agradecer, Pelo carinho, Ao pessoal de Minas Gerais, O abraço do Cristiano Neves, Hoje me veio a cabeça, E uma velha mala abri, Eu guardava os meus segredos, Dos bons tempos que vivi, Encontrei uma velha carta, Da mulher que mais amei, Cada frase uma saudade, Que sempre carregarei, Só ela, Que fez o homem mais feliz, Foi ela, A mulher que mais quis, Ela vive em outros braços, O seu corpo já tem dono, No seu dedo uma aliança, Destruindo os meus planos, De olhos baixos nas ruas, Já estou pra me apagar, Disfarço minha tristeza, Com meus amigos na mesa, Na mesa de qualquer bar, Só ela, Só ela, Que fez o homem mais feliz, Foi ela, A mulher que eu mais quis, Só ela, Que fez o homem mais feliz, Foi ela, A mulher que eu mais quis, Esta canção, O Cristiano Neves, Mas dedica, Ao pessoal do estado do Ceará, Casamento forçado, Me unir a alguém, A alguém que eu não queria, Forçado pelas leis, E a família, Me arrependo tanto, Tanto do que fiz, Se houvesse, Se houvesse outra vida, Eu queria, Pra poder viver de novo, Consciente, Pela vida um pouco livre, Independente, Escolher tudo, Tudo o que eu quis, Ser um homem, Ser um homem, Ser maduro e ser feliz, Este casamento imundo, E sujo, Me acabou de vez, Esse sentimento inútil, Não quero, Pra nenhum de vocês, Estou livre, A liberdade chegou, E aquele tempo de tortura, Terminou, E o sorriso amarelo, Que eu tinha, Ficou bonito, E hoje está de outra cor, E lembrando aquela vida, Desgraçada, É que prefiro, Ficar mesmo assim sem nada, Eu não arrisco, Outra vida de casado, Melhor sozinho, Do que mal acompanhado, Este casamento imundo, E sujo, Me acabou de vez, Esse sentimento inútil, Não quero, Pra nenhum de vocês, Eu quero oferecer esta canção, A todo o estado do Maranhão, Vamos pensar em nós dois, E esquecer o passado, Vamos viver nosso hoje, Traga seu corpo cansado, Eu quero ter seu calor, Pra me aquecer neste inverno, Quero pensar que este amor, Pode até ser eterno, Vamos tornar esse encontro, Muito melhor que os antigos, Vamos fazer nossa festa, Sem a presença, Sem a presença de amigos, E amanhã, Começamos a pensar, Em uma solução, E amanhã, Começamos a pensar, Em uma solução, Para marcar nosso tempo, Quero um relógio parado, Quero canções bem suaves, Quero canções bem suaves, E no abajur apagado, Tente esquecer seus amores, Que sempre estão entre nós, Tente pensar só em mim, Quando estivermos a sós, Vamos tornar esse encontro, Muito melhor que os antigos, Vamos fazer nossa festa, Sem a presença de amigos, E amanhã, Começamos a pensar, Nenhuma solução, E amanhã, Começamos a pensar, Nenhuma solução, E amanhã, Começamos a pensar, Nenhuma solução, Nenhuma solução, E pra galera do Rio Grande do Norte, Eu mando esta canção, Pra você que gosta da música romântica brasileira, Aquele corpo moreno, Que vi passando ali, Tem gosto de muita saudade, Que um dia eu pude sentir, Oh linda menina, Oh linda fofinha, Oh linda menina, Oh linda fofinha, Sei da distância que nos separa, Mas nem isso faz te esquecer, Peço que não se esqueça de mim, Porque um dia eu vou lá e te ver, Oh linda menina, Oh linda fofinha, Oh linda menina, Oh linda fofinha, Recorda o seu corpo lindo, Seu modo simples de ser, E acorda mais cheia de amor, E desejos pra lhes te ver, Oh linda menina, Oh linda fofinha, Oh linda menina, Oh linda fofinha, Oh linda menina, Oh linda fofinha, Oh linda fofinha, A CIDADE NO BRASIL Falou, Mato Grosso do Sul, o abraço do Cristiano Neves Quero te dizer baixinho, com todo carinho, o que sinto por ti Espero uma chance sua, nesta noite de lua, ter você aqui E quando esta chance chegar, eu vou me afoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar, eu vou me afoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos É isso aí, se você quiser levar Cristiano Neves em qualquer lugar do Brasil Disque 11-3361-899, com Merivan Silva e Antônio Produções Em vez do drama penoso em que vivo, para voltar seu amor para mim Foram mentiras, suas juras, de amor que só deixaram sobras Tristes assim, se teu amor fosse mesmo verdade Se tu sofresses o quanto eu soube Entenderias o quanto eu soube Entenderias o dilema, de um triste coração que ama Me dá um velho e feliz Sobras nada mais, a torturar em meu ser Sobras nada mais, que me vão enlouquecer Se hoje estás feliz, ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo, e aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras nada mais, atormentarem meus dias Sobras nada mais, nunca mais tive alegria Se algum dia fizeres o mesmo Vou ver se alguém que em teus braços está Pode voltar que eu estarei Com aquele mesmo amor que guardo Para te dar Porém agora se tu amas, se eu mentir Peço que esqueças que um dia te amei Porque eu não quero que este outro Sofra o que eu sofri Vivendo nesta solidão Sobras nada mais, a torturar em meu ser Sobras nada mais, que me vão enlouquecer Se hoje estás feliz, ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras nada mais, da tua imagem querida Sobras nada mais, só tenho sombras na vida Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Eu sei Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ficou no seu quarto Lembro que ele estava inteiro Eu sei Enquanto existia ilusão Tô ligando Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Música Olha de costa, de costa, de costa maninha Mal na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa maninha Mal na cabeça, balança a bundinha Ela me deixa louco, muito louco Ela me deixa loucão, muito malucão Ela me deixa louco, muito louco Quando ela balança Olha de costa, de costa, de costa maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Música Olha de costa, de costa, de costa maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Ela me deixa louco, muito louco Ela me deixa loucão, muito malucão Ela me deixa louco, muito louco Quando ela balança Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa, neguinha Mão na cabeça, balança a bundinha Curvo de menino Olhar de mulher O que me fascina É migue tão bela Ela sabe o que quer Ela me alucina Ela me faz perder a cabeça Quero seu corpo, carinho, seus beijos Eu quero com ela fazer amor Eu quero com ela fazer amor Ela me faz perder a cabeça Quero seu corpo, carinho, seus beijos Eu quero com ela fazer amor Eu quero com ela fazer amor Edivaldo dos teclados Curvo de menino Olhar de mulher Que me fascina É migue tão bela Ela sabe o que quer Ela me alucina Ela me faz perder a cabeça Ela me faz perder a cabeça Ela me faz perder a cabeça Eu quero seu corpo, carinho, seus beijos Eu quero com ela fazer amor 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 Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Contatos para a show é 9852-2737 Zezé dos teclados ao vivo pra você Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta Amor, Volta Amor, Volta Amor Menina da Pastelaria, trabalha todo dia e eu fico aqui Tô tomando Coca-Cola, está chegando a hora e tenho que partir Ela fica tão sem graça e eu acho a graça e quero vê-la sorrir Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Menina da Pastelaria, trabalha todo dia e eu fico aqui Tô tomando Coca-Cola, está chegando a hora e tenho que partir Ela fica tão sem graça e eu acho a graça e quero vê-la sorrir Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Aquele abraço, meu amigo, Robertinho do Sucesso Menina da Pastelaria, trabalha todo dia e eu fico aqui Tô tomando Coca-Cola, está chegando a hora e tenho que partir Ela fica tão sem graça e eu acho a graça e quero vê-la sorrir Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho o fim Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Lugar ninguém, tento de esquecer, mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, eu não consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher, te beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher, te beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém tenta esquecer, mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, eu não consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher, te beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher, te beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher, te beijo Beijar na boca mata meu desejo Beijo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher, te beijo Beijo Beijo